Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazendo um vídeo pra vocês aonde eu vou jogar o Baralho Cigano, Cabana Cigana e vocês vão ter que escolher um número de 1 a 3 que vai ser um vídeo falando justamente sobre a sua vida em si um conselho, uma previsão que o jogo tem pra dar pra vocês vocês vão escolher um número de 1 a 3, tá bom? mas antes da gente começar o vídeo de hoje, solta a minha Bom gente, eu vou começar a embaralhar as cartas junto com vocês número 1, eu vou pegar 3 cartas que o Baralho Cigano é mais simples número 2 número 3 número 1, número 2 e número 3, escolha o número de vocês e vamos lá então pra vocês de número 1 o Lírio da Paz saiu a Lua e o Sol olha, você vai notar que tem muita coisa que vai ser aprendendo dia após dia é como se tudo na sua vida aos pouquinhos vai começando a fazer sentido aquilo que você tanto precisa eu vejo você um pouco sobrecarregado tanto de dia quanto de noite vejo você fazendo muita pressão psicológica pra você mesmo e a previsão que o jogo tem pra dar pra vocês é confiar que tudo vai se resolver só que leve as coisas de modo mais leve você tá se sobrecarregando bastante fazendo cobrança pra mudança em vez de você buscar a solução você se enche de cobrança e acaba ficando sem uma atitude e acaba se sentindo até um pouco covarde por algumas situações mas pelo que eu percebi aqui no nosso jogo tudo isso que você tá vivenciando vai melhorar na sua vida número 2 agora a cegonha pra vocês que podem ser mães come muito cuidado com a cegonha a luz e a carta o que eu tenho pra me dizer pra vocês vem criança no caminho de vocês pra vocês que não podem ser mães ou pais, né? porque vai ter gente assistindo também que é homem fala justamente pra vocês que não podem buscar ter mais paciência nas coisas porque aqui vai aparecer uma luz pros seus problemas financeiros porque aqui me dá você com dívida se você não está tome cuidado pra você não se auto-endividar porque a carta da carta marca notícias ruins se aproximando é como se em alguns momentos você vai se sentir um pouco perdido sem saber o que fazer sem nem ao mesmo achar uma solução pros seus problemas a carta da luz é uma carta que marca pra você confiar mais na sua intuição e mediunidade que tudo vai se resolver e número 3 agora os pássaros marca você se sentindo preso a situações então pede pra você tentar se libertar um pouco disso a carta dos caminhos abertos fala que você vai começar a conseguir melhorias na sua vida oportunidade de trabalho e o coração pra você que tá solteiro vejo o coração aí melhorando a parte sentimental porque a parte sentimental já foi ruim mas eu vejo que vai começar a melhorar e eu vejo que por ter saído a carta dos pássaros pede justamente pra você não se apegar em pessoas possessivas pessoas que vão ser muito manipuladores isso também chega a acontecer então vocês tomem muito cuidado com isso mas eu vejo as coisas caminhando tua vida não tem nenhum tipo de magia que me dá liberdade marcando que tudo tá aberto pra você ter melhoria na sua vida viu? então resumindo foi isso eu espero que você aí de casa tenha gostado se você gostou já se inscreva no meu canal ative as notificações e curta muito o meu vídeo se vocês gostaram e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau